É verdadeίας! É verdadeirobinado! Amém. 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 Amém Amém. Amém. E dá-lhe d'á cheio Quando eu venho de ser Quando eu venho de ser E não me suzir Quando eu venho de ser Quando eu venho de ser Quando eu venho de ser pra já E quando eu venho de ser O que é Jesus? O que é Jesus? O que é Jesus? O que é Jesus? É Jesus! Que pareça bouger O que é Jesus? Arquivar, que mesmo lá mesmo O que é o refúgio já se trouvê E o mesmo Cete como se melano de joia Que mesmo se melano de joias Que mesmo lá mesmo A存í Viveu em si chene De terra de trêche De comprande e bonde privada Lutant luta contra A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL que criasse a o o a 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 Segue lá sequei lá Ela é de você Segue aí Sequei-la